Olá, é muito bom ter você por aqui. Meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Vamos resolver essa questão de geometria, onde ele quer calcular a área dessa região limitada por esse segmento que liga esses dois pontos de tangência da circunferência inscrita nesse triângulo retângulo. E, além disso, ele quer saber qual é somente a parte de cá. Aquela parte de lá, para a gente, não interessa. É isso que ele deseja hoje. Mas antes eu tenho que te pedir duas coisas. Primeiro, para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, fazer seu comentário. Se você desejar colocar a sua solução aqui, ótimo, coloque aí. Vai ser muito bom, muito construtivo para todos nós. E, segundo, eu queria te convidar para ser membro do canal. Sendo membro do canal, nós temos aí alguns planos lá, que tem alguns benefícios. E você pode também contribuir para aqui, para que esse canal continue seguindo em frente. A gente agradece, olha, de coração mesmo. Tem agradecimento a pessoas muito interessantes que tem aqui. Eu vou deixar aqui, além das pessoas que já entraram para o nosso canal, para o nosso clube de membros, eu vou deixar um especial para esse cara aqui, que está sempre me apoiando. Eu fico muito agradecido mesmo. São pessoas como ele que deixam esse canal assim num nível que eu me amarro, que eu gosto muito, que eu tenho o maior prazer de estar sempre aqui. Mas vamos lá, vamos nessa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, meu querido, é calcular. Eu acredito que seja necessário calcular esse cateto aqui, né? Para calcular esse cateto, é necessário a gente jogar no Teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa, vamos colocar aqui, ó, 17 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Alguns até memorizaram qual é esse triângulo, né? Os lados deles são 8, 15 e 17. Outros não, não tem problema. Joga aí no Teorema de Pitágoras. 17 ao quadrado, quando você faz essa conta 17 vezes 17, senhores, dá 289. Aqui eu vou encontrar o x ao quadrado mesmo. E 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, dá 225. Se eu pegar esse 225 e passar para o outro lado, vai ficar 289 menos 225. E 289 menos 225, eu vou encontrar 64. Qual é o número que eu elevo ao quadrado para dar 64? Qual o número positivo, já que estamos falando de lados de um triângulo, qual o número que eu multiplico por ele mesmo para dar 64? Esse número vai ser o número 8. Então, essa é a nossa primeira parte. Já encontramos aqui o valor daquele cateto. Muito bem, vamos colocar aqui então. Ó, esse pedaço aqui está valendo 8. Beleza, Cristiano. Mas, ele quer saber a área, né? Então, vamos partir para a área. Se eu calcular essa área que eu vou pintar de azul aqui, ó, eu consigo calcular a área total menos essa área que está aqui. Então, vamos lá. Eu vou chamar essa área aqui, que eles toda essa área, de S, tá bom? Então, eu vou dizer para você que essa área S, que eu quero saber, vai ser a área desse triângulo ABC grandão, vamos colocar aqui a área do triângulo ABC, ABC, muito bem, menos a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que é o triângulo BQR. Se eu tirar esse triângulo, sobra apenas a parte verde, que é a parte que nos interessa. Então, a área do triângulo BQR. Vamos botar aqui, a área do triângulo BQR. Muito bem. Bom, a área do triângulo ABC, eu acho que a gente consegue calcular de boa, né? Por quê? Deixa eu, vou até fazer o cálculo dela aqui mesmo, tá? Ó, a área do triângulo ABC. Base vezes altura sobre 2, e a base e a altura, quem toma o papel delas, de ambas, né, respectivamente, seria o 15 e o 8. Então, a gente vai fazer base vezes altura sobre 8, produto dos catetos dividido por 2, nesse caso. Então, vamos lá. É aqui, vamos colocar aqui, ó, 15 vezes 8 sobre 2. Bom, esse valor aqui vai dar 120, dividido por 2 dá 60. Como ele está em centímetros, por que não? Vamos colocar aqui 60 centímetros quadrados, apesar de não ser a resposta final. Mas, já que está em centímetros, vamos deixar em centímetros quadrados, né? Beleza. Mas, Cristiano, como é que eu vou calcular a área desse triângulo BQR, né, cara? Como é que a gente pode calcular a área desse triângulo BQR? Eu tenho algumas coisinhas para dizer para você sobre esse triângulo BQR. Vamos lá. Será que eu consigo descobrir qual é a medida desse lado que vai daqui até aqui? Que eu agora vou chamar, eu já chamei aquele de X, eu vou chamar de outra letra, tá? Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de Y, por exemplo. Será que eu consigo encontrar esse valor aqui? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Vou chamar esse pedaço aqui de Y. Daqui até aqui. Beleza. Em toda circunferência... Deixa eu desenhar isso aqui no cantinho para você. Eu acho que você merece algo bem feito. Em toda circunferência, quando você tem o que a gente chama de ponto, duas retas tangentes, se você não lembra disso, eu vou falar aqui para você lembrar agora, tá? Ó, lembrar ou, né, conhecer, né? Talvez você nem conheça. Pode acontecer. Aqui está a circunferência. Circunferência aqui, mais ou menos. Ela deu uma quebradinha aqui no final. Vamos dar uma consertada. Aqui está essa circunferência. Eu vou traçar nessa circunferência duas retas tangentes, tá? Eu vou fazer até de preto. Aqui, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Para cá. Já vou sair da sua frente. E para cá. Muito bem, Cristiano. Beleza. O que você quer falar com isso? Se essas duas retas são tangentes, esse pedaço aqui, ó. Aqui tangente, aqui tangente. Eu posso dizer que de A, B e P, a relação que eu vou ter vai ser que A, P tem a mesma medida de B, P. Sério, Cristiano. Sério. Nesse caso, esse pedaço tem a mesma medida desse pedaço. Sempre. Os dois têm a mesma medida. E tendo os dois a mesma medida, olha o que eu vou fazer ali. Se esse pedaço aqui que eu coloquei valendo Y de B até R, eu posso afirmar também que esse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui, quanto vai valer? Y também. Daqui, ó. Y também. Então, repetindo. Se daqui até aqui vale Y, daqui até aqui também vale Y, né? Esse pedaço aqui, por acaso, ó. Vai valer, como tudo isso está valendo 8, esse pedaço vai valer 8 menos Y. Nem se está aparecendo no vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, tá sim. E pelo mesmo motivo, daqui até aqui também vai valer 8 menos Y, né? Aqui, ó. Esse pedaço aqui vai valer 8 menos Y. Olha aí. Aqui. 8 menos Y. Bom, se tudo isso está valendo 15, queridos, ó, tudo isso aqui está valendo 15, e esse pedaço está valendo 8 menos Y, quanto é que vai valer esse pedaço aqui? Pô, Cristiano, falta para chegar a 15. É, de novo, ó. Se daqui até aqui está valendo 8 menos Y, e tudo está valendo 15, o 8 para chegar a 15 falta 7. O menos Y, para chegar a cortar, né? Vamos ter o Y. Ixi, eu não entendi, não. Volta aí, volta aí que eu não entendi. Vamos lá. Tudo isso aqui está valendo 15. Beleza. Tudo isso está valendo 15. Show. Esse pedaço aqui está valendo 8 menos Y. 8 menos Y. Mas esse pedaço está valendo PC. Tá bom. Então, vamos botar aqui PC. Pega esse 8 e esse menos Y, e passa para lá. PC vai ficar 15 menos 8 mais Y. 15 menos 8 dá 7. E mais Y é mais Y mesmo, né? Bom, agora ficou claro, né? Só vou apagar aqui, mas fica claro por que que lá é 7 mais Y. E pelo mesmo motivo, senhoras e senhores, daqui até aqui valendo 7Y, daqui até aqui também vale 7Y. Então, vamos colocar aqui, ó, na mesma direção, assim. Beleza. Epa, ficou tortíssimo, hein? Não ficou pouco torto, não. Ficou muito torto. Vamos fazer o troço direito aqui, cara. Ó, eu, hein? Você é doido? Que maluquice. Acho que a régua correu aqui, ó. Agora está mais ou menos. Aquela estava horrível. Agora está mais ou menos. Então, se daqui até aqui vale 7 mais Y, daqui até aqui vale 7 mais Y. Então, vamos calcular o Y comigo? Ó, 7 mais Y mais Y está valendo 17. Vamos botar aqui mesmo, ó. 7 mais Y mais Y está valendo 17. Quando você resolve essa equação, fica 2Y, né? Y mais Y, 2Y, 7 passa para lá. 17 menos 7 dá 10. E se 2Y é igual a 10, Y será igual a 5. Olha aqui, ó. Então, esse pedaço daqui até aqui vale 5, esse pedaço vale 5. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, deixa eu pintar ele aqui de alfa, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos chamar ele de alfa. Qual é o seno de alfa? Bem, Cristiano, definição, seno é cateto oposto, que é o 15, sobre a hipotenusa. É isso mesmo. Então, vamos botar aqui, ó. O seno de alfa é 15 sobre o 17. sempre que você quiser calcular a área de um triângulo, tá bom? Sempre que você quiser calcular uma área de um triângulo, que ele te fornecer isso aqui, deixa eu botar aqui embaixo, ó. Ó, vou botar aqui. O quadro vai ficar preenchidinho bonito pra caramba, ó. Aqui eu vou te dar esse cara aqui, ó. Pá. Vamos lá. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse lado aqui de A e esse lado aqui de B, para calcular essa área aqui, ó, essa área, que eu vou colocar com uma setinha aqui pra cima, ó. Aqui. Pra calcular essa área, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o produto dos lados que formam o ângulo, ou seja, A vezes B sobre 2, A, vezes B sobre 2, vezes o seno do ângulo que está entre eles. Poxa, não é uma joga dessa fórmula, não. Pô, essa fórmula salva vidas, sabe, cara? Essa fórmula é muito, muito, digamos assim, muito usada, sabe? Inclusive, nós vamos usar agora, né? Porque, ó, essa área aqui vai ser, olha, os lados, Y, 5, e aqui também valendo 5. Aqui eu falo de Y, né? Vou até colocar aqui de uma cor um pouco mais pungente. Aqui, ó. 5 e aqui 5. O ângulo, alfa. Mas eu não sei o seno dele aqui, não sabe? Você acabou de calcular o seno dele junto comigo. esse seno vai entrar aqui. Aqui, ao invés de A e B, vai entrar 5 e 5. Ah, calculamos a área, né? Vamos lá, então? Desculpa, estou com uma tosse que não me abandona já há um tempo. Então, vamos lá. A área do triângulo, vamos colocar onde? Vamos colocar aqui mesmo, ó. A área, vou botar uma setinha aqui, ó. A área do triângulo BQR. A área do triângulo BQR. Então, vamos nessa, ó. Vai ficar, então, os lados Y e Y, né? Que é 5 e 5. 5 vezes 5 sobre 2 vezes o seno de alfa. Qual é o seno? O seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar 15 sobre 17. E vamos fazer a conta, né, cara? Vamos lá, vamos nessa. É 5 vezes 5 dá 25. Vezes 15. 5 vezes 5 dá 25. Vão 2. É 10, 20, 100 e 25. Beleza, aqui, ó. 375. Vamos colocar aqui. 375 sobre 2 vezes 17, que é 34. Em centímetros quadrados, claro. A área que eu desejo saber é a área S, né? Essa área S, eu vou chamar essa área aqui de A só para eu não confundir com aquele S dali, tá? Eu vou espirrar. Esquire de saúde aí. No comentário. Então, como é que vai ficar essa área aqui que eu quero? Ó, a área S vai ser base vezes altura sobre 2, que a gente já calculou em algum momento aqui, 60, ó. menos 375 sobre 34. Ou seja, eu calculei a área toda aqui, né? E tirei aquele pedaço de lá. Agora tem que fazer conta, né? Não adianta. A gente multiplica aqui e depois subtrai. Vamos fazer. 6 vezes 4, 24, vão 2. Ó, 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 3, 18, 2. Então dá 204 mais um zerinho aqui, 2040. Menos 375. Tudo isso sobre 34. Fazendo um continho agora, vamos encontrar 2040, vamos fazer a conta aqui. Menos 375. Pra quem tem dificuldade, às vezes, de fazer esse tipo de conta, subtraia um de cima e um de baixo. 39, 374. Às vezes fica mais fácil, sabe? Subtrai um de cada um. Aqui vai ficar 5. Aqui, ó, 13 menos 7 dá 6. Aqui, 19 menos 3. Então deu 1.665. Vamos colocar aqui, ó. Resposta final. 1.665 sobre o 34 centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta. Tá aí. Uma questão não é muito difícil. É uma questão relativamente fácil, né? Se você conhece todas as formas. Entretanto, ela se torna um pouco mais difícil por causa das contas, né? São muitas continhas pra se fazer, e muitas pontinhas pra você levar em consideração, né? Essas pontinhas aqui, por exemplo, tomam um certo tempo aí se você não tiver muita confiança nas suas cálculos. Não tiver muita confiança nas contas que você faz. Show de bola. Tira aí o print do quadro. E aí você depois coloca nos comentários se você tem uma resolução diferente, se não tem, se gostou, se não gostou. Se achou fácil, se achou difícil. Qualquer opinião, pra mim, é válida. Eu acho legal. Só não venha com pedância, tá? Eu acho que o senhor poderia... Ah, fica achando pra você, então. Eu achava que o senhor, pros seus alunos... Ah... Faça comentário. É muito bem-vindo. Mas não seja achado. Porque eu não vou dar atenção pra você. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.